A China percebeu que não dava mais para ela lidar com essa quantidade de pessoas e ela se mantém fechada. Não existia riqueza suficiente aqui dentro para alimentar tanta gente. Ela precisava se abrir. É uma combinação. Os Estados Unidos fazem o movimento, a China já percebe, você tem um novo líder chinês que entra, assume o poder, fora das loucuras do mal e fala, olha, não dá, precisamos abrir para o mundo. E começa. E é aqui que começa o projeto de riqueza e crescimento chinês. Com essas zonas econômicas da costa. A riqueza chinesa está toda na costa. A China está lutando para desenvolver o interior. Porque ela é uma economia de exportação. E onde é o melhor lugar para se exportar? Na costa. Na costa.